Anny Gabriele, tá vendo? Bem pertinho do Manuel, tá aí, ó, bem pertinho de você. É a brasileira, né, que usou aí as suas redes sociais pra anunciar, gente, a saída do grupo Now United, que é um fenômeno mundial entre os adolescentes e entre os jovens, né? Pois o show de despedida da Anny aqui no Brasil vai ser em novembro, no dia 19, em São Paulo. E o grupo Now United anunciou que vai procurar um novo integrante brasileiro. Eu soube, inclusive, que a própria Anny Gabriele vai participar dessa seleção, dessa escolha. E a Anny saiu, por quê? Porque vai seguir carreira solo, que ela seja, assim, muito bem sucedida, como foi aí no grupo. Aliás, ela já teve no encontro, era eu, coincidentemente, que tava fazendo o encontro, quando ela foi nos visitar, ó. Taliane e Gabriele, ó, eu acho, inclusive, uma das mais simpáticas do grupo, uma das mais talentosas. É uma opinião imparcial, inclusive. Mas eu acho ela maravilhosa. Ela se destaca, se destaca. E não é à toa que vai seguir carreira solo também, acho bacana que ela vá seguir. E todo o sucesso do mundo. O empresário dela, inclusive, é o mesmo empresário do Now United, das Spice Girls, quando foram criadas, né? Quando o grupo foi criado. Então, boa sorte, viu, Anny? E parabéns aí pelo seu trabalho ao longo desses anos. E aí E aí Obrigado.